Te dei o meu amor, te dei o meu carinho Você não deu valor e me deixou sozinho Nas noites escuras procuro te encontrar Mas fico aqui pensando onde é que você deve estar Eu levo a vida de parra Sou vagabundo da madrugada Eu posso até amar você Mas não me deixa sofrer Eu levo a vida de parra Sou vagabundo da madrugada Eu posso até amar você Mas não me deixa sofrer Não, mãe, que noite Pesa tão duvide Te dei o meu amor, te dei o meu carinho Você não deu valor e me deixou sozinho Nas noites escuras procuro te encontrar Eu levo a vida de parra Sou vagabundo da madrugada Eu posso até amar você Mas não me deixa sofrer Eu levo a vida de parra Sou vagabundo da madrugada Eu posso até amar você Mas não me deixa sofrer Eu amo você Eu levo a vida de parra